Já vamos conferir a programação especial da Arquidiocese de Teresina, exatamente, é uma programação especial para esse dia que faz parte do calendário litúrgico da Igreja Católica Corpus Christi. A repórter Hídria Portela está ao vivo lá na Catedral de Teresina e tem uns detalhes para a gente. Já estou vendo esse tapete que já é tradicional desse dia de hoje. Oi Hídria, quais as informações e qual a programação? É isso aí, bom dia Trace para você e para quem está acompanhando o BG Manhã nesse exato momento. Olha só Trace, o feriado de Corpus Christi, que sempre acontece 60 dias após a quinta-feira santa. E como você bem disse, nós estamos aqui na Praça Saraiva, na Catedral Nossa Senhora das Dores, ao lado aqui do Dom Juarez, que vai entrar em mais detalhes sobre essa data, que é uma data também de celebração, não é isso Dom Juarez? Bom dia para o senhor. É isso, hoje é dia de celebrar, hoje é dia de manifestar a nossa fé cristã católica em nosso Senhor Jesus Cristo, na Santíssima Eucaristia. A Igreja vive da Eucaristia. A festa de hoje remonta àquele dia em que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu a Eucaristia e o sacerdócio. Foi na quinta-feira santa. Depois remonta também o fato da Sexta-feira Santa, que é o memorial da cruz, a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele consuma a salvação da humanidade com a sua entrega ao Pai, pela salvação de todos. Daí, 60 dias depois, celebramos esta grande solenidade. Bom, Dom Juarez, e aqui o tradicional tapete, que na verdade se trata também de uma linda obra de arte. Eu queria que o senhor explicasse para a gente como foi toda a produção desse tapete, quantas pessoas estiveram envolvidas nesse trabalho. Então, aqui está mais de 300 pessoas, são 15 paróquias fazendo esse trabalho e fazem com muito amor. Por quê? Porque tem um sentido profundo e esse sentido é de render a honra e a glória devida à Santíssima Eucaristia, presença real de nosso Senhor Jesus Cristo. A Igreja celebra há exatos 760 anos quando foi instituída a solenidade de hoje. Como eu disse, tem mais de 2 mil anos a celebração da Eucaristia, mas essa festa desse dia, há 760 anos, quando o Papa Urbano IV instituiu a solenidade da Santíssima Eucaristia para celebrar e para manifestar publicamente, honrando, louvando a nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Por isso, o sentido do tapete, as pessoas preparam com amor, esse é um gesto de amor, amor a Cristo na Eucaristia, a Ele que deu a sua vida por nós e que nos deixou a Eucaristia como memorial perene da sua paixão e morte. E nos deixou a Eucaristia também como banquete. Santo Tomás de Aquino diz, ó admirável banquete que é a Eucaristia, porque Jesus quis permanecer conosco na forma da Eucaristia, nos alimentando do seu corpo, do seu sangue Santíssimos. Bom, Dom Juarez, e para a gente encerrar aqui a nossa participação de hoje no BG Manhã, eu queria que o Senhor falasse um pouquinho sobre a programação que vai acontecer aí nesse feriado de Corpus Christi. Primeiramente, a acolhida, acolher bem e evangelizar também. Por isso, vamos acolher a partir das 15 horas, você pode se dirigir para cá e aqui você vai encontrar a boa música, mensagens. Às 16 horas, o ponto central, que é a celebração da Santa Missa, a Santa Eucaristia presidida por nós, com a presença de todos os sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, o povo de Deus católico que está nas paróquias. Hoje não tem missa, a tarde, nenhuma paróquia, todos vêm para cá. E depois vamos sair em procissão, após a Santa Missa. Em procissão, quando vamos com o Santíssimo Corpo e Sangue, nosso Senhor Jesus Cristo, conduzido pelas ruas de nossa cidade, até o lado da Igreja São Benedito. Ao chegar ali, tem ainda uma palavra, um sermão, que será feito pelo nosso Vigário-Geral, Padre Osório. E depois do sermão, vamos concluir com a bênção com o Santíssimo Sacramento. Bênção para todos nós. Tá certo. A gente quer agradecer, então, ao arcebispo aqui de Teresina, Dom Juarez, pelas informações. Muito obrigada, Dom Juarez. E agora eu volto com você, Tracy, direto aí do estúdio do BG Manhã. Maravilha, viu, Idria? Obrigada pelas informações. Agradeço aí novamente ao arcebispo de Teresina, Dom Juarez. Um excelente feriado para você também, viu, minha amiga? É isso, gente. Uma programação incrível, não é verdade?